Pela primeira vez o prefeito falou em público sobre a acusação de desvio de dinheiro de quando atuou como advogado de uma catadora que foi atropelada por um caminhão de lixo. O advogado atual dela estaria dizendo que Bernal pegou o dinheiro da indenização para ele, que nega. O dinheiro está depositado numa conta judicial disponível para a dona de lá e esse advogado que anda para cima e para baixo fazendo essa calúnia contra mim entra com uma petição no dia 16 de agosto, está aqui, isso aqui é um processo judicial, pedindo para que esse dinheiro seja liberado para ele. Eu estou entrando com a ação indenizatória, já fiz a representação perante a ordem dos advogados do Brasil. Também se defendeu em relação às acusações da CPI do Calote, da Câmara Municipal. O primeiro ponto quanto a isso foi sobre a contratação da empresa Salute, que fornece alimentos para o Ceinfes, que seria uma empresa fantasma. Não reconhecem que nós conseguimos fazer economia. Compramos por 2 milhões a menos. A Salute está entregando a mercadoria conforme combinado o contrato. Não existe empresa fantasma que entregue. Fantasma não entrega nada. Fantasma não aparece. Disse ainda que já protocolou uma representação contra o relator da CPI pelas acusações de que seria ladrão por roubar dinheiro da merenda escolar e também de operações tapa-buracos. Eu hoje estive na Procuradoria Geral da Justiça do nosso Estado, protocolando uma representação contra esse vereador. Ele praticou crime contra a honra. Nós estaremos também entrando com uma ação cível, uma ação indenizatória, porque ninguém tem o direito de chamar o outro de ladrão.